Música Grave um story ouvindo nossas playlists e mencione no Instagram Arroba Onda dos Bairros Alerta de golpe Mal te pegou e já tá chamando de amor Foge Que ainda dá tempo Ele vai te iludir e você vai gostar Ele é ruim de mexer, mas é bom de beijar O melhor pirótipo de gente pra se apaixonar Se usa chapéu e bota e beija moreno Passa longe desses moreno Corpo tatuado e uma pegada com talento Passa longe desses moreno Se usa chapéu e bota e beija moreno Passa longe desses moreno Corpo tatuado e uma pegada com talento Passa longe desses moreno É o pior que tá tendo, é o pior que tá tendo Um dia de prazer pra ser de sofrimento É o pior que tá tendo, é o pior que tá tendo Um dia de prazer pra ser de sofrimento Ele vai te iludir e você vai gostar Ele é ruim de mexer, mas é bom de beijar O melhor pirótipo de gente pra se apaixonar Se usa chapéu e bota e beija moreno Passa longe desses moreno Corpo tatuado e uma pegada com talento Passa longe desses moreno Se usa chapéu e bota e beija moreno Passa longe desses moreno Corpo tatuado e uma pegada com talento Passa longe desses moreno É o pior que tá tendo, é o pior que tá tendo Um dia de prazer pra ser de sofrimento É o pior que tá tendo, é o pior que tá tendo Um dia de prazer pra ser de sofrimento 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 Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais Que não era capaz Mas não houve ninguém Que não quer nosso bem Eu pentei de quem Por nós dois eu tenho Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais E não era capaz Mas não houve ninguém Que não quer nosso bem Eu me dediquei Por nós dois eu tenho Eu e você contra o mundo Eu e você contra o mundo Eu tento tudo Se tiver você Se tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e você contra o mundo E olha onde a gente chegou E olha onde a gente chegou E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e você Calando a gente chegou Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Calando a boca do mundo E a minha bota E não foi pra trabalhar São dias de luta Dias de gole Quero ver quem vai me segurar Eu vou Pegar minha caminhonete Colocar umas piriguete Então bateu Já vou Essa pecinha na fazenda Vai ter mais, moleque Marinha descendo na 4x4 Welcome to the mar Cerveja gelada, piscina e churrasco Welcome to the mar Marinha descendo na 4x4 Welcome to the mar Modão batendo no grave pesado Marinha descendo na 4x4 Welcome to the mar Cerveja gelada, piscina e churrasco Welcome to the mar Marinha descendo na 4x4 Welcome to the mar, o modo batendo no grave pesado Eu vou pegar minha camionete, colocar umas piriguete, tampadinho de arroi Essa pecinha na fazenda vai ter mais mulher que vou Marlinha descendo na 4x4, welcome to the mar, cerveja gelada, piscina e churrasco Welcome to the mar, Marlinha descendo na 4x4, welcome to the mar, o modo batendo no grave pesado Marlinha descendo na 4x4, welcome to the mar, cerveja gelada, piscina e churrasco Welcome to the mar, Marlinha descendo na 4x4, welcome to the mar, o modo batendo no grave pesado Marlinha descendo na 4x4, welcome to the mar, cerveja gelada, piscina e churrasco Marlinha descendo na 4x4, welcome to the mar, cerveja gelada, piscina e churrasco MÚSICA 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 Só fui descobrir quando já tava gostoso Quando já tava adolada, não pegado até o pescoço Os cânceres é o fim de nós, o que foi Você vem me buscar, só mando corrido Cancei de te beijar no carro sem baixar o vidro É na hora que tá, é sempre corrido O amor no quarto de ver é igual dois positivos Eu quero bem que não tenha alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Eu quero bem que não tenha alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Grave o story ouvindo nossas playlists E mencione no Instagram Arroba Onda dos Bairros Você tá me dando umas olhadas e deixando minha cabeça, meu E o pior é que você nem disfarça, tem maldade na sua cara Não quer chegar, já tô chegando, não vou aguentar Esse gente que você tá tomando, me fez telirar Será que você deixa eu participar? Tô com vontade de ser escano de matar Só se divide devagarinho Dando boca na sua boca Fica molhante Ai essa língua passando Ai essa língua passando ali Então vai ser telão, vai ser telão, vai ser, vai ser, vai ser telão Não vou chegar Não vou chegar, já tô chegando, não vou aguentar Esse gente que você tá tomando, me fez telirar O que você quer fazer? Você deverá, que certa se vai Tô com vontade de ser escano de matar Sua sede tem devagarinho Dando volta a nossa boca Fica molhadinho Aí essa língua passando em mim A vontade de ser escaldinho Mata Sua sede tem devagarinho Dando volta a nossa boca Fica molhadinho Aí essa língua passando em mim Fica molhadinho Conheci uma americana lá na vaque já Ela falava comigo e eu não entendia nada Na minha cabeça ela só queria forroçar Não deu outra, tomei um e chamei pra dançar Ela dizia sim Ela dizia sim E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Eu conheci uma americana lá na vaque já E aí? 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 Sabe quando a gente mete um louco na cidade, sai moé Também já fiz isso e ainda tô fazendo Eu já volvei, batom, sei lá Cidade, mas nada paga minha saudade Eu tento mais falar Se alguém não me deu Só já não me conta de mim, foi mal de Desculpa, cala de palma e deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no ar Eu fui um francha A gente sabe que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Ô Rinaldi, desculpa, cala de palma e deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no ar Eu fui um francha A gente sabe que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Eu já volvei, batom, sei lá Cidade, mas nada paga minha saudade Eu tento mais falar De alguém que eu não me deu Só já não me conta de mim, foi mal de Desculpa, cala de palma e deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no ar Eu fui um francha A gente sabe que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Ô Rinaldi, desculpa, cala de palma e deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no ar Eu fui um francha A gente sabe que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Eu tenho uma lua Eu tive essa pinga Eu vou sair Eu tive essa pinga Eu tive essa pinga Eu vou sair Além disso iso Eu tive essa pinga Eu tinha que termo de sol Eu tinha que ter Cadê a foto de vocês com a legenda de textão? Cadê o nome dele na sua build do lado de um coração? Aconteceu alguma coisa que diz como é que você tá? Cê sabe que eu tô sempre aqui, se precisar desabafar Meu ombro é todo seu pra não quiser chorar Que pena que cês terminaram, achei que a cura tá certa Tô triste com um negócio desse, escuta aí o barulho do poder Que pena que cês terminaram, achei que a tua prazer Tô triste com um negócio desse, escuta aí o barulho do poder Aconteceu alguma coisa que diz como é que você tá? Cê sabe que eu tô sempre aqui, se precisar desabafar Meu ombro é todo seu pra não quiser chorar Que pena que cês terminaram, achei que a tua pra sempre Tô triste com um negócio desse, escuta aí o barulho do poder Que pena que cês terminaram, achei que a tua prazer Tô triste com um negócio desse, escuta aí o barulho do poder Tô triste com um negócio desse, escuta aí o barulho do poder Tô chegando grandão pra cuidar do teu coração Mas calma vida, não chora não Eu sei que o teu ex foi o maior vacilão Mas calma vida, que eu tenho a solução Em vez de você ficar pensando nele Dica em mim, senta em mim Que eu boto de frente, boto de ladinho Dica em mim, senta em mim Que eu boto de frente, boto de ladinho Dica em mim, senta em mim Que eu boto de frente, boto de ladinho Dica em mim, senta em mim Que eu boto de frente, boto de ladinho Tô chegando grandão pra cuidar do teu coração Mas calma vida, não chora não Eu sei que teu ex foi o maior vacilão Mas calma vida, eu tenho a solução Em vez de você, fica pensando nele Dica em mim, senta em mim Que eu boto de frente, boto de lado Dica em mim, senta em mim Que eu boto de frente, boto de lado Dica em mim, senta em mim Que eu boto de frente, boto de lado Dica em mim, senta em mim Que eu boto de frente, boto de lado Senta, senta, vai senta Kiko, Kiko, Kiko Senta, senta, vai senta Vai, vai, mulher, mexe o bumbum Kiko, Kiko, Teta, 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 Kiko, Kiko, Teta Vai, vai, mulher, mexe o bumbum Grave um story ouvindo nossas playlists E mencione no Instagram Arroba Onda dos Bailes Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mente Na minha cara Pra ter uma hora de cama zoada Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista Ah, e agora como eu fico nessa casa Com sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Eu falo meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender Ela fala não vou Esse erro gostoso Agora como eu fico nessa casa Com sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Eu falo meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender Quanto cê mente Quando cê mente na minha cara Pra ter uma hora de cama zoada Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista Ah, e agora como eu fico nessa casa Com sorriso ou choro no rosto Com sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Eu falo meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender Eu falo meus pedaços pra quebrar de novo 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 Eu bota no ar até de manhã Ah, 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 ah Um lobe gostosinho, um safadinho Vai até de manhã Ah, 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 ah Tô pedindo pra ter Eu bota no ar até de manhã Tu vai, mas sempre volta Meu quarto é o fim da roça Chega jogando o sutiã Tira a calcinha, safadinha A gente vai até de manhã Pra que tu foge de mim? Pra que tu tenta esquecer? Se vai ser sempre assim Bebida, balada, eu sou o fim do rolê Tu brota aqui toda sagaz Toda fogão se a gente faz Te dou o lobe que tu é fã É gostosinho, um safadinho Vai até de manhã Outro que eu bota e eu bota no ar até de manhã Ah, 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 ah Um lobe gostosinho, um safadinho A gente vai até de manhã Ah, 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 ah Outro que eu bota e eu bota no ar até de manhã Tu vai, mas sempre volta Meu quarto é o fim da roça Chega jogando o sutiã Tira a calcinha, safadinha A gente vai até de manhã E aí Tchau, tchau. 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 Ela, ela foi embora com meu moletom E pra judiar deixou o cheiro dela Na minha cabeça tá preta Tem o perfume dela E agora eu nunca mais vou lavar ela Ela foi embora com meu coração E na cabeça eu tenho brinco dela Cê vai voltar de novo e de novo pra esquecer Algo pertence seu pra vir aqui viver É a desculpa perfeita Esquecer alguma coisa Pra eu não te esquecer Tchau, tchau. 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 Tô ficando sem noção Parei na sua Te quero toda pra mim O seu olhar O seu carisma me pegaram bem de jeito E tá morando do lado esquerdo do pé Do cara que nem queria mais amar Não quero nem saber Se tem neguinho já de olho em você Se tá fechada a porta do seu coração Passou de tudo só pra imaginação Eu vago pra ver Tente entender Quero você O seu bebo-mar Titano Guinho Atravessa o pano norte de Jorginho Entro descalço no vulcão Em erupção Faço uma saldo e rodo seu coração O seu bebo-mar Titano Guinho Atravessa o pano norte de Jorginho Entro descalço no vulcão Em erupção Faço uma saldo e rodo seu coração Grave um story ouvindo nossas playlists E mencione no Instagram Arroba Onda dos Bairros Terminou Espalhou pra todo mundo Encheu a boca pra dizer que tá feliz e me perder E que seu beijo vai virar assunto Mas o assunto fui eu Aparecendo de mãos dadas contra alguém Jogando na sua cara que eu te superei Eu sei Até parou de conversar Fechou a cara e não parava de me olhar Eu vim de longe pra voltar pro cima Daí do água abaixo Assisti pro avião Porque quando cê me viu Seu filho sumiu Sua noite acabou Passar lego e ao vivo é como o cafardou Porque quando cê me viu Seu filho sumiu E pra minha sorte Não que late não pode Não que late não pode Mas o assunto fui eu Aparecendo de mãos dadas contra alguém Jogando na sua cara que eu te superei Doeu, eu sei Até parou de conversar Fechou a cara e não parava de me olhar Eu vim de longe pra voltar pro cima Daí do água abaixo Assisti pro avião Porque quando cê me viu Seu filho sumiu Seu filho sumiu Passar lego e ao vivo é como o cafardou Passar lego e ao vivo é como o cafardou Passar lego e ao vivo é como o cafardou Porque quando cê me viu Seu filho sumiu E pra minha sorte Não que late não pode Não que late não pode De hoje Mas o que é? Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau E me leva até o céu Surreal E tô demais Pena que toda vez Pena que toda vez A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém Que acha normal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo é imortal Peço os olhos Tiro a roupa Posso a boca Tenho o meu Que acalma Meu desejo E me leva Até o céu Surreal E quanto mais Pena que toda vez Pena que toda vez A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém Que acha normal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo é imortal A gente faz amor A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo Mas eu quero de novo De novo De novo Eu fecho os olhos Cinco da manhã Um dia amanhã De amanhã cedo Na pista ainda tem cavalo Correio Por letro de dré Já foi o terceiro Já tá tudo rodando Tô pra lá Procurando hora Pra ligar pra ela Mesmo sabendo Que ela não vai me atender Eu tô na maqueijada Basicamente nela Com o baqueiro Pra sofrer Chorei Na maqueijada Eu chorei Quando tocou A nossa música Lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Sa va de dar Me amoreno Chorei Quando tocou A nossa música Lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudades da minha manena Chorei Olha aqui Cinco da manhã Um dia amanhã é certo Na pista ainda tem cavalo Correndo Por letro de dré Já foi o terceiro Já tá tudo rodando Tô pra lá Procurando hora Pra ligar pra ela Mesmo sabendo Que ela não vai me atender Eu tô na maqueijada Mas com a mente nela O baqueiro Peço um beijo Chorei Na maqueijada Eu chorei Quando tocou A nossa música Lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudades da minha manena Chorei Saudades da minha manena Chorei Quando tocou A nossa música Lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudades da minha manena Chorei Grave um story Ouvindo nossas playlists E mencione no Instagram Arroba Onda dos Bairros Eu larguei dela Por causa dessas Sobe na picapetece na maldade A galera fala que não presta Eu soltei ela Ela soltou o cabelo E a sombra que eu freiava Tá um palme bem acima dos joelhos Ficou melhor Do que as que eu tava querendo Ela virou uma dessas Mais gostosa da festa Que usa pouca roupa E provoca todo mundo Com pirulito vermelho na boca Mais gostosa da festa E usa pouca roupa E provoca todo mundo Com pirulito vermelho na boca Oh, 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 oh Eu larguei dela Por causa dessa Que sobe na picape, peça e na maldade A galera fala que não veste O sol tem ela, ela soltou o cabelo E as roupas que eu freio a botar o palmeiro Assim vai doer E por melhor do que as que eu tava querendo Ela virou uma dessas mais gostosa da festa Que usa boca a roupa, que tava pintando Com o pírito vermelho na boca É gostosa da festa Que usa boca a roupa E prova pra todo mundo Com o pírito vermelho na boca E prova pra todo mundo Com o pírito vermelho na boca E prova pra todo mundo Com o pírito vermelho na boca E prova pra todo mundo Com o pírito vermelho na boca Vem a pergunta Será que se fosse hoje A gente dava certo Um episódio que nunca vai ser lançado Um abo incompleto Uma história que parou pela metade Você imagina o resto E saudade que toma, que toma, que toma conta de mim Toma, toma E não me dá remorso, nem raiva, nem ódio da pena do fim Toma, toma Mas eu estou com um lugar Com a filha boiadeira Nossa vida no mato Só existe na minha cabeça Qual será meu mesmo você na vida inteira Qual será meu mesmo você na vida inteira Tem coisas que nem querendo a gente esquece Final do ano de 2017 Eu começando o tonto e você na vete A sua camisade na minha caminhonete Os meus amigos perguntam o que fiz, que levou Meu pai não desiste, ainda quer ser vovô O tempo não foi tão legal com nós dois Podia ter sido, mas não foi Agora o nosso quadro Casando na igreja Não vai ser tendo rato Só existe na minha cabeça Toma, toma Nós dois tocando um galo Com a filha boiadeira Nossa vida no mato Só existe na minha cabeça Qual será meu mesmo você na vida inteira Qual será meu mesmo você na vida inteira Vai, toma, toma, toma Perdida no baile, tá pura maldade Pai dela nem só Mãe dela nem sai A filha é grande, tá aqui faz sacanagem Sabe com as amigas Só chega mais tarde Só chega mais tarde Pega o que ela quer Pega o que ela quer, pega o que ela quer Ela não vinha, quer sentar Pus cria Pega, pega Então vou te dar Tô gostosa, toda delicinha Amanhecer o dia Ela só quer Senta 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 Ela pede pro cria dar tapa na raba na hora que ela quer Senta Toma, 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 toma Senta Ela pede pro cria dar tapa na raba na hora que ela quer Senta Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Mike J Desde danou o baile tá pura maldade Pai dela nem só, mãe dela nem sabe Tá filho é bandida que faz sacanagem Sabe com as amigas só chega mais tarde Só chega mais tarde O que é que ela quer? O que é que ela quer? Ela vinha quer sentar pros cria Peg, pegue, então vou te dar Gostosa toda delicinha amanhecer o dia Ela só quer sentar Seta Ela pede pro cria da tapa na raba na hora que ela quer Toma, 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 toma Seta Ela pede pro cria da tapa na raba na hora que ela quer Toma, 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 toma O trompete Mike J Grave um story ouvindo nossas playlists E mencione no Instagram Arroba Onda dos Bairros Música 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 Música